Galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lagopraia. Meu nome é Danny Montenegro. E galera, é o seguinte, nós estamos aqui, olha aqui atrás aqui, na Praia do Forte. E eu vou falar pra vocês, galera, fica aí no vídeo, porque o vídeo tá top demais hoje. O vídeo tem entrevista, o vídeo tem o Morro da Guia. Eu fiz o vídeo lá em cima do Morro da Guia pra mostrar que ficava o frio do alto. Fica no vídeo aí, porque o vídeo tá top demais, galera. E aí, galera, teve aí entrevista, teve tudo de bom, é só alegria! Vamos para o vídeo! Bom, galera, vamos mostrar como é que tá a praia agora. Cheguei aqui, ó. A galera já tá chegando. Não, só não apareceu, mas tá aquele mormaço, aquele calor. E só o mormaço já deixa você moreninho. Tá fácil não, hein? O calor tá demais, hein, galera. Vamos em frente aqui, então. Aqui, ó, sempre gosto de mostrar aqui por quê. Pulseira de identificação de crianças. Retire aqui. Quando você chegar, aí você traz a sua criança, que a criança vai ser devidamente, devidamente aqui identificada. Olha só. Com licença aqui, deixa eu mostrar como é que é. Aí tem a etiqueta ali, ó. Vai anotar o nome, vai anotar o telefone do responsável. E vai ser colocado no braço do menino ali pra ele estar identificado. Porque se caso eles, porventura, desaparecerem, aí a pulseira vai ajudar a identificar ele. Tá? Então você, quando chegar aqui, hoje aqui é fechada a orla. Tá? Nesse ponto aqui, nesse trigo, ó. Olha, ó. Beleza? Identificou a sua criança, você pode ir à praia pra ser feliz. Aí tem um posto de identificação. Você identifica a sua criança ali, que é muito importante. E o calçadão tá fechado, a galera tá chegando na praia. E nós vamos lá dentro do mar. Pô, dentro do mar não, né? Vamos só até na arinha ali, senão vai dar certo não. É isso aí, galera, ó. Então é isso aí, vamos lá. Vamos mostrar aqui agora. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu estou no calçadão e eu vou descer logo na areia, hein? Vou descer logo na areia aqui, ó. Vai mostrar como é que tá o mar. Já deu pra ver que a tréia tá super lotada hoje, hein? Deu pra ver que tá super lotada, hein? Ó o pessoal vindo, ó. Vamo lá no meio do pessoal, vamo ver como é que tá a praia hoje, hein? Bom, já estamos chegando aqui, virando a praia. E tá nublado, hein, pessoal. Mas tá super, super, super caliente. Como falam os irmãos, tá muito caliente, muito caliente. Tá muito quente hoje, hein? Aquele morro maço, fala pra você, tá queimando, hein? Agora o mar é o seguinte, o mar. O mar está bastante, com a maré vermelha, bastante algas. As algas dando aquela purificada no mar. Deixando cada vez o mar mais limpo. Às vezes demoram alguns dias, mas também quando passar, a maré vermelha vai ficar topa. Ó o tom dos salgados aí, ó. Salgadinho de primeira aí, ó. E semana que vem, daqui a duas semanas, vai ficar mais cheio ainda, hein? Aí que vai ficar super cheio, porque vai chegar o carnaval. E quando chega o carnaval, aí fica a bela galera, hein? Tá vendo aí, pessoal? Deixa eu aproximar o zoom aqui. Mais um pouco lá na frente pra vocês verem. Como é que a praia tá super lotada, hein? Olha lá, olha quanta gente hoje, hein? Ó. Multidões aí na praia hoje, aqui, ó. Nesse foco aqui, ó. Gente, você vai colocar o penago? Vou colocar, pessoal. Vamos ver se tá gelado, hein? Chega nos meus pés. Ê! Ai! Tá daquele jeito que acabou friar esse olho. Tá gelado pra parada, hein? Nossa! Tá vendo aqui essas pigmentação aqui na água? Isso aqui tudo são resíduos das algas, tá? Por isso chamada aí maré vermelha. E daqui a pouco ela vai tá super limpa. Daqui a pouco que eu falo, pode ser hoje, pode ser amanhã. Pode ser depois de amanhã, mas... Quando eu terminar as algas aí e fazer aquela limpeza, a praia vai ficar super demais. Se você não me conhece, você chegou no canal agora, meu nome é Denny Montenegro. Meu nome é Denny Montenegro e você parou no lugar certo e você parou no canal Lago Praias. O canal Lago Praias está sempre aí mostrando essa maravilhosa flecha chamada Praia do Forte. Lago frio! Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passeada aqui rapidinho. Vou mostrar aqui. Tem muitas cadeiras ainda que ainda estão pra serem ocupadas. Mas por que? Ainda é cedo. Não são... Ainda não é nem meio dia ainda, hein? Não são meio dia. Olha o queijinho da nossa amiga aqui, deixa eu mostrar aqui pra galera, aí, ó. Esse é o melhor da praia, meu amigo. Tem queijinho, tem medalhão de queijo, medalhão de frango. Aí, ó, só procurar o nosso amigo. Como é seu nome? Edivaldo. Edivaldo, pode te mostrar? Pode, meu amigo. Aí, ó, só procurar o nosso amigo aqui, ó. Queijinho labrado, né? Olha o queijinho, que delícia, hein? Eu aposto que você, do outro lado do vídeo, já deu aquela fome, já deu aquela vontade de comer, né? Então, vem pra Cabo Frio, procura o nosso amigo Edivaldo. Isso aí, meu amigo. Um abraço aí, meu irmão. Boa venda aí. Tá vendo aí, pessoal? Deixa eu mostrar aqui, ó. Viva sentada. Todo mundo curtindo aí sua praia. Aí, se você quiser também um churrasquinho, churrasquinho, ó, melhor aí, ó. Aceita Visa Pixi. Vendo aí, você vai ver o churrasquinho melhor aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá licença aqui, meu amigo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só, que delícia aí, ó. Olha o detalhe da chapa, que limpeza aqui, ó. Que profissionalismo aí. Aí você vê no churrasquinho desse aqui, você vai querer comer alguns 10 logo. Vai fazer igual eu, vai querer comer alguns 10, tá vendo? Olha as meninas aí, ó. Tudo bem arrumadinho. Tudo no padrão aí, ó. Me chamou muita atenção a limpeza da... Aqui da... Como é que fala? Da barraca de vocês aqui. Tá top demais, hein? Olha aqui, pessoal. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? O suco da fruta, pagamento no ato do pedido. Tá vendo aí, ó? Foi o melhor por quê? Com certeza, é o melhor em tudo, hein? Parabéns aí, tá de parabéns. A barraca de vocês tá top demais. Por isso que ela vai aparecer no canal Lago Praias. O canal da praia de Cabo Frio, Praia do Forte. Olha isso aí, galera. Porra, que top demais, hein? Olha, galera. O detalhe ali tá demais. O churrasquinho tá bom. Tem lá que eu consigo essa entrevista, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo uma entrevista aqui, hein? Deixa eu ver aí. Aceitou de boa, certo, amigo? Você aceita dar entrevista pro canal? Tá, eu vou perguntar de onde eles são. Muito bom dia. O nome do senhor? Douglas. Douglas e... Thank you. E Hortense. Vocês são de que lugar aqui no Brasil? É, Minas e Juiz de Fora. Juiz de Fora, meu Deus do céu. Amo aquela cidade. Conheço muito Juiz de Fora. Pessoal, tem muita gente de Belo Horizonte, Minas Gerais em geral. E muita gente também de Juiz de Fora que vem curtir Cabo Frio. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como vocês conheceram aqui a Praia do Forte? Como que vocês vieram conhecer e aparecer aqui? Frequentar essa praia? Desde criança já, né? Que a família traz. Já frequenta? É, já frequenta mais de uns 20 anos já. 20 anos. Você se arrependeu de estar aqui 20 anos frequentando? Não, não é? O que você tem a dizer da praia? O que você acha da praia, da cidade? A praia é mais bonita do Brasil também. A do Brasil? Areia branca, água linda. Aqui é mais mineiro, mais esforo. Isso. Ah, e se sente em casa, né? É, em casa. Porque tudo é em Minas, né? A padaria tem é de Minas. É. O restaurante é de tudo. Acabou de Minas. É bem Minas. Eu acho que acabou de vir mais Minas do que o Rio de Janeiro. É o seguinte, pode fechar a nossa entrevista, tá? Manda um abraço pra quem vocês deixaram lá em Minas que não pôde vir ou não quis vir por causa de trabalho, outro motivo. Vamos começar com o Douglas. Vou mandar um abraço pra minha mãe, a Guarete, que tá lá. Dona Guarete? Que não pôde vir dessa vez. Pode, Dona Guarete. Que isso, ó. Depois de 20 anos, ela não veio dessa vez. É, não vai ficar mesmo. E a nossa amiga? Eu mando pra toda a minha família também. Os amigos, pra família. É isso aí. Tá, é isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos convidar. Galera, vem curtir Cabo Frio. Vem ser feliz. Como casal aqui. Um abraço pra vocês aí. Bom retorno. Todos vocês inscritos que comentam o canal. Um abraço pra Ana Lívia. Ana Lívia e a sua amiga aí, que eu esqueci o nome agora. Aquelas meninas lá do Morro da Guia, que deu aquela entrevista. Um abraço pra vocês aí. Obrigado pelo carinho também de vocês. Valeu, abração, meu amigo. Obrigado. 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 E muito obrigado aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aí pelos quase 7 mil inscritos no canal. Obrigado, galera. Eu só tenho a agradecer. Vocês são top demais. Vocês são tudo para o canal Lagopraias. Vocês e o nosso querido Mar. Um abraço aí. E não esquece. Fortalece o canal Lagopraias deixando aquele lá. Pessoal, como eu prometi para vocês lá no começo do vídeo, nós vamos subir agora o Morro da Guia. Vamos mostrar para vocês aqui, ó, essa maravilha aqui, que é um dos cartões postais aqui do Centro de Cabo Free, tá? Parada praticamente obrigatória aí para você contemplar a cidade lá do alto. Então fica aqui próximo à igreja. Está aqui a igreja aqui ao lado. E aqui é o Centro de Cabo Free. Está o Centro de Cabo Free ali, ó. Mais à esquerda está o canal. E mais à frente lá o canal Boulevard. Então vamos dar uma subida aqui, ó. Tem que ter disposição para encarar, porque é uma subida bem íngreme. Tem escada e tem essa estrada aqui também. Então se você quiser subir, eu te aconselho, você não subir aqui de moto nem de carro, porque são muitas pedras aqui pontudas. Pode até danificar o pneu, tá bom? Mas você tem um estacionamento aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Tem um estacionamento amplo. Você estaciona o seu carro aqui, ó. Está vendo ali, ó? Então é isso aí. Vamos encarar essa subida, pessoal. Vamos ver se eu estou com disposição hoje, hein. E já aproveita aí, pessoal. Já deixa aquele like, hein. E se inscreve no canal. E compartilha o vídeo, tá bom? Sempre quando você se inscrever, você compartilha com seus amigos, com a sua família, com seus entes queridos. Tá bom? Aí você vai encarar essa subida aqui, ó. Tem uns que gostam de ir pelas pedras, outros vão aqui pela escada. Tá bom? Mas a paisagem lá em cima é bonita. Deixa eu perguntar as meninas aqui. Bom, pessoal, eu vou encarar essa subida. Já tem duas meninas aqui. Valeu a pena encarar essa subida? Valeu. Como é que está lá em cima? Eu ainda não fui lá depois da reforma. É bonito, mas está bem calor. Está calor? Mas valeu a pena, não valeu? Valeu. Então tá bom. Tem uma moto ali descendo ali também. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, tá, amigas? Obrigado pela entrevista de vocês aí. Vamos subir, pessoal. Vamos encarar, vamos ver como é que está lá. Já estou quase chegando lá em cima, hein, pessoal. Aqui, ó. Olha que eu já subi. Estão vendo ali, ó. Ali é a ponte. Aí tem ali o canal que dá acesso ao mar. Está vindo para cá, para a minha direita aqui, ó. E aqui é mais ou menos a visão de Cabo Frio, hein. Mas vamos continuar subindo, pessoal, que ainda tem mais subidinha ainda. Vamos encarar, vamos nessa. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui no ponto mais alto. Aqui está a bandeira do Brasil. A nossa magnífica, maravilhosa bandeira brasileira. E aqui está a placa, ó. Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Projeto Cabo Frio, 500 anos de história. Está vendo aqui, galera? E foi reformado. Foi reformado, está muito bacana, está muito top. Vamos ver ali o teto. Reparado, obrigatório, você vem aqui em cima, hein. Vocês podem observar. E tem espaço aqui até para você manobrar e voltar lá para baixo. Se você quiser vir aqui rapidinho, vou descer com a sua moto, entendeu? Mas eu aconselho você a subir andando aí, que você vem até curtindo a subida. É íngreme, mas vale a pena. Aqui, pessoal, olha o deck aqui, ó. Aí, que bacana, é reformadinho, ó. Que bonito, galera. Está bonito demais. Tem as plantas aqui, ó. Cacto, a Cruzean. Tem aqui o... Jasmine Madagascar. Enfim, tem muitas plantas aqui, ó. Tem ali a papoula. Enfim, galera, é top demais. Aí, aqui, ó. Temos aqui argila expandida aqui, ó. São essas bolinhas. Muito usada aí também na jardinagem. E aqui, olha a visão, galera. Aí, ó. Que que é isso? É top demais a visão aqui do alto, hein. Olha só, galera. Aqui você consegue contemplar toda a cabo frio de ponta a ponta, hein. Olha só. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vem embora. Vamos ver o deck aqui, ó. Tudo reformado. Tudo top demais aí, galera. Ali está o campo de futebol ali, ó. Está vendo aqui, pessoal? É que você contempla a cabo frio. Olha aí, ó. É top demais, galera. Olha só. E mais ao fundo, lá, ó. Olha lá onde está lá, ó. Lá está o mar, ó. Olha o mar. Está vendo aí? Lá é o mar. Lá é uma querida praia do forte. Está vendo aí, pessoal? Olha aí, ó. Ali está a igreja ali embaixo, ali, ó. Onde eu mostrei na subida, ó. Ali, ó. E aqui é o centro de cabo frio. Tem uns pontos de ônibus, hein, ali, ó. Aí, ó. O ponto de ônibus ali é onde você pega ali pra... Pra Araruama, pra Saquarema. É, ali, aquele ponto de ônibus ali. E qualquer rua daquelas ali que você pegar... Indo em frente, assim, ó. Você sai lá na Praia do Forte. Então é isso aí, pessoal. E assim ficou a reforma... Do Morro da Guia. Ficou top demais. Do Morro da Guia. Obrigado.